A gente tem que falar sobre saúde mental, a pessoa que fica muito tempo a bordo, a pessoa arruma, aí ó, a lixeira virou com a ronda, isso aí são meus amigos a bordo, as pessoas ficam a bordo muito tempo, elas ficam perdendo a saúde mental, o pessoal que fica muito tempo de quarentena, a pessoa se expõe, se expõe. Não, agora é mico, na hora, na hora estava se achando, o pessoal tem que saber que saúde... Esse vídeo foi usurpado do TikTok. Esse saúde mental, saúde mental é uma coisa que a pessoa tem antes de embarcar. Isso é algo que eu faria, se eu pudesse brincar, brincar a bordo assim. Antes de embarcar o cara tem um pouco de saúde mental, depois que ele embarca não tem, não tem, ele vai perdendo cada vez mais. E outra, eu acho até perigoso, são as pessoas que já nem ligam mais, a pessoa não tá nem aí ó, jacaré tá abraçando e vai embora, vai embora. Tá fumando cigarro apagado? Tá, a pessoa tá louco, na loucura do mundo offshore. Não, a gente tem que falar sobre saúde mental, que a gente passou pelo setembro amarelo, só que eu tava embarcado, fiquei 70 dias embarcado, Leandro embarca e sobe de novo também. A gente ficou mais de um mês, acho que foi a primeira vez, depois de um ano que a gente fica mais de um mês sem se ver, pelo menos sem se ver, ao vivo é toda vida. Falando pouco também, né cara, porque a vida corrida, foga curta, muito tempo a bordo. A gente falando sobre saúde mental e falando sobre nossos desencontros, né? Faz diferença, faz diferença, a gente fica todo mundo com os nervos à flor da pele, assim, pisando em ovos, né? Qualquer coisinha pode... É, esse trabalho é muito estressante, mas eu acho que não existe trabalho que não seja estressante depois de muito tempo. Só que a pandemia, ela fez muitas vítimas, muitas vítimas mesmo. Pra quem não tá sabendo, nós vamos falar sério mesmo sobre isso, porque a pandemia, ela, no ano passado, foram quatro pessoas que morreram, né, em confinamento, tanto dentro... Isso não é noticiado em lugar nenhum, então eu tô falando agora, porque eu não gosto de sensacionalismo, então dois tripulantes se mataram a bordo e duas pessoas morreram no hotel também, em detrimento de... Tiveram sequelas, né? Surtaram, e infelizmente quatro pessoas, isso foi o ano passado. E esse ano, o caso mais grave, graças a Deus, até agora, foi do que aconteceu na semana passada, né, Leandro? Eu não sei que dia, que foi, eu tenho que ver, hoje ele tá gravando, do rapaz que se jogou na água. Você tem mais informação? Explica aí o que aconteceu, Leandro. Não, é... A informação que eu tenho é informação pública, né? O cara tava fazendo uma escala até que é parecida com a minha, sete dias no hotel, vinte e oito dias a bordo, vinte e um dias em casa e volta pro hotel. Só que aí, nesses vinte e oito a bordo, ele teve que ficar mais sete, né, não sei detalhes, não sei se foi ficando de um em um, né, fica mais um, fica mais um, fica mais um, fica mais um, ou se ficou mais uma semana, direto, já combinado, a gente não sabe esses detalhes, mas ele tava mais sete dias além da escala dele, e, cara, essa questão de saúde mental, né, é... em tudo, cada caso é um caso particular do que eu tô passando. Fala o que que ele fez, você cortou na metade da explicação. Aí, e a gente não vai saber, mas o cara se jogou na água, simplesmente tirou a roupa e pulou na água, e não morreu, graças a Deus, e por um milagre, porque o que a gente aprende, né, americano, nos cursos aí de salvatagens da vida, é que a hipotermia, dentro de duas horas, você pode ir dormir e acordar nos braços de Netuno, mas não foi o caso, graças a Deus, né, mas aí o cara pulou na água, só o fato dele pular na água, ele poderia ter sido resgatado no mesmo segundo, só o fato dele pular na água já é um problema sério que tem que ser olhado com muito cuidado, falando aí de saúde mental, a gente recentemente, do setembro amarelo aí, essa conscientização aí de estar cuidando do seu colega, de estar conversando, e é sobre isso, né, America? É importante a gente, eu vou até ler um pedaço do que eu recebi aqui, né, a data foi dia 3 de setembro, ocorrência às 20 horas, cenário, funcionário, tal, 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 o nome dele, né, Diller Gomes de Abreu, dado como homem ao mar, na data de 2 de setembro, foi avistado às 19 horas e 43 minutos do dia 3, pela tripulação da embarcação FPSO Carioca. O Sr. Diller foi levado a bordo às 20 horas e 1 minuto, ser prontamente levado para a enfermaria. Ele foi encontrado nu, com pele muito arrocheada e com fala bem confusa. Já na enfermaria, após ser aquecido com cobertores térmicos, apresentou ligeiro melhor e pediu para falar com o telefone do seu pai. Então, cara, o cara ficou na boa, o cara ficou... Eu nunca ouvi falar disso. Conseguir ficar a noite toda pelado na água e não morrer por hipotermia é sinistro. É sinistro, é sinistro. Porque se ele parou de se movimentar, ele morre, cara. Exatamente. O lance da hipotermia é... Você não morre por hipotermia. A hipotermia faz você apagar e aí você morre, né? É por isso. Porque você parar de se movimentar e apagar, já era. E o lance é que ela rouba o calor do corpo, mas o assunto não é esse. Por isso que ele estava com a fala meio confusa. Enfim. Cara, imagina pegar um caso desse de um colega. Porque a gente está falando aqui de alguém que a gente não conhece. A gente se solidariza porque a gente é trabalhador igual a ele. Sabe como é que é essa parada. Mas imagina um colega. E aí essa questão do setembro amarelo fala até sobre isso, né? De que esse cuidado com o outro é ali no dia a dia, no que está próximo, o que está do lado, conversando, escutando e falando, né? Ao mesmo tempo se colocando ali, prestando atenção nesses sinais, né? Porque a gente, a vida é altos e baixos nessa questão de saúde mental, não. Mas desse sentimento de tristeza e ora a gente está bem, ora a gente está mal. Então a gente tem que estar... Eu acho que o que eu posso fazer é isso, né? Fazendo aqui os vídeos, né? Falando sobre o assunto. Mas, pessoalmente, é estar cuidando dos meus colegas. É estar prestando atenção. É estar conversando, sabendo que o colega passou por um problema em casa recentemente. Ou está meio triste, está andando meio cabisbaixo. Ô, Leandro, só um parênteses sobre isso. Eu li, eu não sei, penso aqui, não estou fazendo fake news, não. Só que, por exemplo, o capitão da embarcação que foi dar a notícia para essa pessoa que ela ia ficar mais sete dias. Cara, na boa, você vai dar a informação que o cara vai ficar sete dias. Se a pessoa não quiser ficar, não é para você segurar ele, porque o cara pode acontecer. Eu espero que as empresas comecem a olhar melhor isso. Porque eu li que o capitão ainda deu, falando do relato, o capitão da embarcação onde ele estava, que o cara não estava bem, já tinha bastante tempo. Então o cara já não estava bem. Você vai informar para o cara que ele vai ficar mais sete dias? Era o contrário, né? Você deveria desembarcar ele antes. Fica com menos um a bordo, mas você não deixa um cara coitado dessa pessoa. Há um erro na gestão aí do pessoal. Não, não sabemos. Não, se for um caso desse, assim, não estou falando dessa situação. Mas é muito subjetivo de pessoa para pessoa, de comando para comando. Por exemplo, eu conheço situações e pessoas e comandantes, OMs, que você pestanejar, você não fica. Porque o cara tem que sentir que você quer, entendeu? Que você está com saúde mental, está disposto. Porque não adianta, eu estou precisando de uma pessoa a mais no Converte para trabalhar, trabalho pesado, tudo o que a gente sempre fala aqui. E aí eu te pergunto, americano, fulano não vai subir, preciso que você fique sete dias aí. Você pode ficar? Você pode ficar? Você pestanejar, chorar, eu fico. Eu queria ir para casa, mas eu fico. Não, não fica não. Pode arrumar todas as coisas. É bom. É bom.